Olá! Boa tarde a todos! Olá! Vão todos bem ou muito bem? Muito bem! Os presentes já todos ouviram falar ou conhecem este livro? Tem o título, A Ciência de Enriquecer. O que é que isto vos diz? É possível? É uma testa? Eu acho que está. Está ajudado? É exato. É exato? Está comprovado? Está comprovado? Está comprovado? Está comprovado? É possível. É possível. Muito bem! Tudo isso e muito mais, o ser humano, à nascença, vem unido com uma ferramenta muito importante, que é a mente, o cérebro. O homem tem o poder de controlar e direcionar a sua própria mente, para quais queres fins e desejas. A nascença é lhe dada esta ferramenta. E se ele souber aceitar e usar com a sabedoria, vai enriquecer para os fins que o são desejados. É na mente que ocorrem os pensamentos, os pensamentos geradores de uma força criadora, de riquezas tangíveis. Estas brinquedas tangíveis, quando nós a desejamos e queremos, leva-nos para a ação, para sabermos o que nós queremos. Leva-nos para sermos criadores da nossa própria vida. entrar no palco e ser nós, os autores principais. Para aquilo que nós queremos, quando desejamos. Pelo tempo que levamos à ação, e é na ação em que nós enfrentamos os desafios e vencemos os obstáculos. E cremos. Pensamos, temos o objetivo, definimos que na verdade é isso mesmo que nós queremos. E gera uma força, gera uma força para a ação. Sempre que entramos em ação, enfrentamos os desafios, mesmo no alçado, há resultados. E aqui também com a credibilidade. Todos os dias, observar os resultados. Comparo, comigo mesmo, comparamos com os nossos próprios, observamos, refletimos, melhoramos. Melhoramos, crescemos. E os resultados estão sempre visíveis. Se fiz bem, ótimo, celebro, promoro, trecho e vou melhorar. Se fiz menos bem, ótimo, refletimos os resultados, vejo o ponto que posso melhorar, e estou sempre a trabalhar. Porque essa minha rotação resultada, o mental de pensamento da ação, gera uma força criadora e eu venho. Segundo este autor, o Elias Walters, que não foi o único, também o Napa William Twill, o autor do livro de Pente e Ica-Ritura, também partilhou, também, o pensamento deste, inspirando outros, como a Luiseiro, o Jorge Nérico de Pente e Ica-Ritura, foram inspirados, também, por este senhor. E ele diz-nos que temos o poder bem a enriquecer, mas de que forma? Entrando em contato com a força mais poderosa do universo. Sabem qual é? O nosso próprio pensamento. O dar-me. O uso deste livro, da Ciência de Ica-Ritura, é um uso que vem em jeito de enigma, que eu vou declamar para vocês, e peço que me acompanhem, para despertar também o vosso pensamento e dissipar este enigma. É o seguinte, existe uma matéria pensante, a partir da qual todas as coisas são feitas, e que o seu estado primitivo, bem, penetra, e para estes intervalos de espaço, e existentes no universo. Uma ideia impressa nessa substância, cria o que é visualizar o pensamento. O homem é capaz de imaginar. E ao imprimir essa ideia forte, faz com que o que pensa seja criado. Mas atenção, para o conseguido, tente substituir o seu espírito competitivo, pelo espírito criativo, tente formar uma imagem mental daquilo que deseja e fazer acontecer. Com uma fé e determinação, de fazer o que deve ser feito, em cada dia, de uma maneira, de uma forma eficaz, e de uma maneira eficiente. este é o resumo do livro, é o enigma que eles despertam a pensar. Então, em conclusão, é basicamente isto. Ser, fazer inteiro. Utilizo o meu pensamento, de uma forma criativa, daquilo que eu desejo para mim. O ser humano, deseja para ele. É diferente. Sou outra pessoa. Gera ação. Entra em ação. Fazer acontecer. Enfrentar desafios. Vencer obstáculos. Isso é a minha medo. Quando não temos desafios, morremos. Portanto, viver a enfrentar o desafio. E à medida que vamos crescendo, vamos enfrentar desafios diferentes, mais compatíveis com o nosso nível de crescimento. Portanto, desafios, é para o resto da vida. Aceita-nos e viva-nos e sejam felizes. Portanto, pensamento, ação e resultados. Vocês, e a minha criança. Obrigada. Obrigada. Obrigada.